Agora vai dar tudo certo, porque eu fechei um pouco a janela? Aí sim, hein? E aí no vídeo com os noventos novasauros, noobies do meu coração, tudo bem com vocês? A minha torta saiu! Pronto. Então, gente, este vídeo é quase uma comemoração, barra informação, barra... Não sei, barra muita coisa, completa aí, barra o quê? Entendeu? Mas, este vídeo é pra explicar pra vocês que agora o canal vai ter uma programação. E sim, o canal vai ter uma programação. Eu não sei se eu vou conseguir cumprir ela, mas eu vou tentar ao máximo. Inclusive, estou escalando os meus domingos pra gravar vídeos, porque, né, faculdade e estágio complica a minha vida. Mas enfim. Agora nós vamos ter três vídeos por semana. Sim, isso vai ser muito bacana. Pelo menos eu espero, né? Depois de um mês inteiro com vídeo todos os dias, eu queria continuar, sinceramente. Eu queria ficar o ano todo fazendo vídeo todos os dias, porque isso é muito, muito, muito legal. Eu gosto muito disso. Mas como eu não tenho tempo pra ficar fazendo vídeo todos os dias por causa exatamente da faculdade que começa amanhã, né? E eu estou aqui gravando e amanhã começam as minhas aulas. Eu devia estar surtando, chorando na cama, mas tudo bem? Amanhã começam as minhas aulas. Então eu vou tentar deixar tudo organizadinho no final de semana pra semana postar. E vão ter vídeo nas segundas, nas quartas e nas sextas. Eu vou tentar fixar os quadros de resenha que eu tenho desde o início do canal. Acho que o meu quinto vídeo é uma resenha brincando de Masterchef, né? Que eu não sei se eu vou deixar esse nome no quadro, mas por enquanto é esse. Então brincando de Masterchef que eu ensino umas receitinhas rápidas pra vocês. Rápidas e ao meu ver saborosas porque eu sou gorda, né? Então é isso que há pra hoje. O foco nas gurias. Quer dizer, eu tô pensando em fazer toda semana. Na verdade, é o que eu quero levar o foco do canal. Como é o foco que eu quero levar o canal, o público que eu quero atingir. Então eu acho que eu vou fazer um por semana o foco nas gurias. E depois outros normais de resenha e Masterchef. Que daí todo mundo é um conteúdo pra todos. Eu vou tentar. E eu quero muito que dê certo. Três vídeos. Uma comemoraçãozinha básica. Que é o último vídeo que eu postei aqui no canal. Eu falei que nós tínhamos 138 inscritos. Faça uma mãozinha aí por cima do louco. Se inscreve no canal. Já deixa aquele like. E olha aí quanto já tem. 134, gente. Isso mesmo. São os meus noobs. E eu espero só que essa quantidade de pessoas que gostam de assistir os meus vídeos aumente. Porque não é pra isso que a gente tá aqui. E é isso. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Me deixem sugestões de vídeos, de quadros. Se vocês querem que eu traga mais pessoas pra fazer vídeo comigo. Se vocês querem resenha de livro, resenha de filme, de produto. Que eu gosto bastante de fazer. Ou assuntos aleatórios. Eu gosto muito. Eu acho que eu vou criar um quadro pra falar de assuntos sérios. Isso é pra vocês. Por mais que eu goste mais do que vocês. Eu gosto muito de gravar e editar e todas essas coisas. Então. Talvez eu goste muito mais. Mas isso é pra vocês. Pra vocês que me assistem. São poucas pessoas. Mas são muito importantes pra mim. Então. Era isso que eu queria dizer nesse vídeo. E que quarta-feira vai ter mais um. E sexta mais outro. E semana que vem é a mesma coisa. E toda semana três vídeos. Segundas, quartas e sextas. Um beijo pra quem quiser. Depois desse espirro maravilhoso. E até o próximo vídeo.